Vem, Senhor, enxer este lugar Vem, Senhor, enxer este lugar Com Tua glória Fala-me, eu quero te ouvir Toca-me, eu quero te sentir Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia é dia de adorar ao Senhor Eu conto os segundos só pra te encontrar Quando estou em Tua presença Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Fala-me, eu quero te ouvir Toca-me, eu quero te sentir Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia é dia de adorar ao Senhor Eu conto os segundos só pra te encontrar Quando estou em tua presença Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Diante de ti Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Diante de ti Na tua presença, Senhor Dá vontade de correr De saltar De saltar De alegria De te conhecer, Senhor De erguer nas minhas mãos De te adorar De te adorar, Senhor Dá vontade Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de pular Dá vontade de pular Diante de ti Eu te quero, Jesus Eu te quero, Jesus Eu te adoro, Pai Ei, ei Eu te adoro, Pai